Farofa Carioca ou o seu Jorge, são louças. Amor, e trazendo o meu coração, amor. Não vejo que ninguém te daria o céu, meu orgulho com anel. A gente se casar, a tua própria igreja. Se você quiser, se não quiser tudo bem, meu bem. Mas tem que compreender, tem que compreender. Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Hoje a tarde a pôr de minha amor, que eu fiquei aberto. Que eu fiquei aberto, que eu não tenho que ligar pra você. Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Morando em São Gonçalo. Fui aberto. Fui aberto. Fui aberto. Tentei ligar pra você. Morando aqui na rua, que sabe se eu não é melhor. Pra você pesquisar Pra você pesquisar Pra você pesquisar É isso, se gostou, curte e compartilha com os amigos aí nas redes sociais E segue aí também, que a gente segue de volta Até mais, valeu pela atenção E aí